Bom, desliga, desliga, óbvio. O que isso vai? Vai? Não vai mais? Eu não posso deixar Eu vim aqui a negra dizer Eu fico com o seu corpo e vou deixar Devo ver, devo ver Devo ver, eu não posso deixar Se eu vim aqui a negra dizer Eu fico com o seu corpo e vou deixar Devo ver, devo ver Devo ver, eu não posso deixar Se eu vim aqui a negra dizer Eu fico com o seu corpo e vou deixar Devo ver, eu não posso deixar Devo ver, eu não posso deixar Se eu vim aqui a negra dizer Se eu vim aqui a negra dizer Eu fico com o seu corpo e vou deixar Devo ver, eu não posso 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 deixar Tchau, tchau.